Olá amigos, mais uma promoção para vocês! E agora o sorteio será de 150 platinas doadas pela Digital Xtreme, é, e você terá duas chances para ganhar. O primeiro sorteado ganhará 75 e o segundo 75 também. Para participar é muito fácil galera, ó, vou mostrar para vocês, olha como é fácil, é só ali na busca você digitar YUTOYU, você já vai achar o meu canal, é o primeiro ali galera. Clicou aqui, pronto. Então vocês descem lá na seção promoções, se não tiver já de cara, e vamos supor que esse aqui seja a promoção. Basta você assistir o vídeo, curtir né, lógico, e ali nos comentários coloque o seu nick e faça qualquer comentário galera. Pronto, vocês já estarão inscritos para concorrer a essas platinas. Valerá apenas um comentário e você terá até o dia 9 de abril, num sábado, para fazer a sua inscrição. O sorteio será no domingo, dia 10, e o vencedor terá até o dia 16 para retirar o prêmio. Então não se esqueça de se inscrever no canal, para ficar ligado do resultado e das próximas promoções. Eu vou utilizar o site Sandra Siles para fazer o sorteio. Bom galera, então boa sorte a todos, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.